E é rapaziada, tranquilidade, pra quem não me conhece, sou o Charles, conhecido como Chavão 13, bem-vindos aí a mais um vídeozão, certo? A rapaziada falou que gosta de começar o vídeo assim, mostrando a moto primeiro, né? Depois montando. Então é o seguinte, já tá chegando aí agora no inscrito, se inscreve, deixa o likezão aí, fechou? Já me segue lá no Instagram, na rede social que eu mais uso, colocamos retrovisorzinho aí como vocês viram nos últimos vídeos aí. E vamos tacar uma chanela agora, certo? Espero que a posição da câmera aí esteja da hora, dei uma fixada na placa ali também, porque não tô afim de tomar enquadro e ficar passando como é errado, porque vai tá errado, né? Fica tranquilo, titio. Vamos embora. Pegarando o cachorro! O bagulho dá uns tirão nervoso, rapaziada. Foi lá na Lapa lá, que eu vou levar o recibo do I-30. Deixa lá com o Fabinho pra ele fazer pra mim. Fabinho despachete, vou dar uma dica pra vocês, é o seguinte. Você tá assistindo o vídeo aí, certo? Já deixou o like? Da hora. Já se inscreveu se não for inscrito? Da hora também. Agora vou dar uma terceira dica pra vocês. Vai na qualidade, se você estiver com internet da hora. Coloca na maior qualidade. Aí vocês vão ver a qualidade bala do vídeo, como é que fica. Nossa, fica top, rapaziada. Essa GoPro aqui é de malandro, não é não? Essa xjotera tá acelerada de verdade, hein? Será que é o escape? A outra não ficava assim não, a branquinha que eu tinha. Eu acho que a relação dela tá indo pro saco também, viu? Os retrovisorzinhos ficam daorinha até, não fica não? Já já eu dobro ele pra esse cara ficar falando. Mas, mano, pro corredor é mó adianto, rapaziada. Só vai demais. Nossa, mano, é muito alto esse escape, cê é louco? Vambora, chavô! Vambora, chavô! Vambora, chavô! Vambora, chavô! Vambora, chavô! Deixa aí Sprinter! Tem que ir ligeiro que a gente tá com a plaquinha normal, né? É louco. Entrou alguma coisa que não... Meu olho. Tipo assim ali agora, eu vou pra no corredor e vou pegar ali pra dentro. Aqui, ó. Vai lindo. Se pegar aí nada. E ainda não aparece meu velocinho. Ah! Vamos que vamos seguindo os planos. Pra estar gravando. Lógico que tá, obviamente. Tá, manch. Tá, manch. Onde está o carro de Formula One? Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar mais ou menos aí pra vocês Quanto custa Se vale a pena ter uma XJ6 Quanto custa a manutenção aí, né? Mais ou menos, média Aqui é o seguinte Com a relação, se você precisar trocar Você roda bem com a relação, lubrificando ela aí, eu acho que uns 20 A 30 mil km, mais ou menos, viu? A XJ que eu tinha a branca, eu rodei 26 mil km com a relação Estou lubrificando certinho Perdeu Vai gastar aí uns 1.500 no par O traseiro vai mais rápido, dura uns 10 mil km aí Depende da sua tocada também Combustível Dá uma tocada forte, rapaziada Ela faz 10, 12 com litro Dá uma tocada de boa Ela faz 16, 17 Depende muito Com esses cabelos aqui você quer ficar acelerando, quer ficar bombando, né? E aí de seguro Não sei se é porque eu já fechei bastante seguro, mas O da XJ agora ficou muito barato Ficou 1.380 reais, rapaziada Ela é uma XJ 6 2013 Só roubo e furto, sem colisão, né? Então, ficou esse valor Então você vai fazendo as contas aí Você faz 1.380 dividido por 12 Tem uns jurinhos lá, eu dividi em 12 Ficou 148, eu acho 145, o negócio assim, porque tem uns jurinhos Sem juros é só em até 3 Então É que tá por um cara as fotos, né? Mas Eu não sei se você não tiver prestação Vai no seu uso também Acho que os piquetes restam e conseguem manter de boa De boa mesmo Troca de olho aí Você vai gastar uns Deixa eu ver Estourando os 200 conto Dependendo do lugar aí Eu acho, né? Na minha opinião, que os 1.500 reais você consegue manter E vai depender muito do seu uso aí também Isso eu tô falando sem prestação, tá, rapaziada? Ah, de documento, vamos lá, né? IPVA, licenciamento e tal É, chavão Então vai ficar mais ou menos aí uns E aí, menor, suave? Da hora, de boa Deixa eu olhar se tá suave Vai, marcha É nóis, meu mano, tamo junto Fechou, cachorro, é nóis É nóis Da hora, rapaziada Cê tá duro daquele jeito Moleque desenrolou aqui na melodia do bagulho, hein? Até perdi o fio da meada aí do que eu tava falando Mas é isso Eu deixo os moleques fazerem isso aí Porque Quando eu ficava vendo só os vídeos na internet Meu sonho era fazer isso aqui, ó E acredita, menor E trampa Não sei qual que é a condição de vocês aí Mas vai chegar Se for seu sonho E trabalhar pelo certo Pode ter certeza que seu foguete vai chegar também Deus abençoe a caminhada de vocês E pra todos aí que assistem, que sonham Com foguetão Sonham com carro Com a moto Com a casa Eu não sei qual que é o teu sonho aí Qual que é o teu objetivo de vida Cada volta é o seu E deve ser respeitado Entendeu? Mas independente de tudo Só trabalhar e correr pelo certo Que com certeza chega Só a prova viva de sair Cheguei aqui em São Paulo Eu tinha 150 reais no bolso E Deus abençoa Pode ter certeza Deixa eu dar uma rodada nesse introvisor aqui Que ele já tá Que nem no empossaco já Tá muito acelerado A XJT Deus pai Na hora que eu vi ali Eu já vi eles de longe Eu falei Os menores já vão grudar Então vai Mete marcha Deixa eu abrir os retroviders Já que eu acho que Aparentemente Não teria muito mais no redor Então rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vou fazer outro vídeo Explicando sobre os gastos aí Com a moto Fechou certinho As despesas Que ali eu perdi o fio da merda Demorou? É nóis Tamo junto É nóis